Jogar o fósforo e tentar ser o mais rápido possível Muito massa galera! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje é dia de experiência aqui no canal Biologia Legal Hoje nós vamos estar fazendo aqui uma experiência muito legal Que é o tsunami de água Isso mesmo, vamos simular aqui a formação de um tsunami É um experimento teoricamente um pouquinho perigoso Não recomendo que crianças façam Até porque nós vamos usar fogo e álcool Então muito cuidado aí Se for fazer sempre um adulto acompanhando Para fazer esse experimento nós vamos precisar de um recipiente bem grande Para a gente colocar água Aqui eu tenho água Um frasco, aqui eu peguei um frasco bem grande Você pode usar um menor E corante para a gente colocar na água Para simular, lógico que se a gente está falando de tsunami Onda, mar e o mar que se preze Que a gente conhece, que a gente vê na TV Nos desenhos aí Ele sempre é azul Então vamos fazer um marzinho azul aqui Então começa despejando aí Que eu estou usando em torno de 2 litros de água Nesse recipiente transparente Eu esqueci de pegar uma colher Eu pedi para o meu filho pegar uma colher ali Então já caiu um pouquinho aqui Vamos jogar o corante Guilherme, meu auxiliar Acho que eu exagerei um pouco no corante Estou usando o corante alimentício Beleza? Próprio para diluir na água mesmo Aí, ó Mexe, né? E aí ficou o nosso mar Beleza? O nosso marzinho aqui Bonitinho Azulzinho Para dar aquele contraste E Aqui eu tenho o álcool Vou pegar um pouquinho de álcool Meia tampinha desse álcool Cuidado com o álcool Nunca acenda fogo próximo do álcool Vou pegar uma tampinha dessa aqui Vou jogar aqui dentro do meu frasco Vou tampar Esse frasco Ponha para lá, Guilherme Sempre mantenho o frasco do álcool bem longe E aqui dentro, ó Nós vamos Esparramar esse álcool aqui O importante é criar o máximo de vapor de álcool aqui dentro E agora nós vamos Acender O tsunami O álcool não quis pegar fogo Só tem um detalhe Meu álcool aqui Eu coloquei ele Nós colocamos Para congelar A gente sempre congela Para tomar tereré Umas garrafinhas dessa aqui E estava aqui em cima O Guilherme colocou Achando que era a água do que congelar Para poder andar Garrafinha do tereré E aí não está querendo pegar Vou colocar um pouco mais Beleza Faz parte Álcool gelado É difícil de entrar em combustão Vamos lá Vamos lá Vamos chacoalhar O objetivo do álcool aqui É Com a combustão dele Fazer o que? Fazer as moléculas do ar Ficarem O mais longe possível Vai aumentar a temperatura E elas Vão expandir Vão se afastar uma da outra Depois do aumento da temperatura E depois nós vamos jogar aqui dentro E vai abafar Vai acabar o oxigênio Vai Essas temperaturas desse ar vai diminuir Vai diminuir o máximo possível aqui dentro E o que acontece? A atmosfera vai empurrar essa água para dentro Vamos ver se vai pegar fogo Agora pegou Quase Pegou mas já apagou Vamos ver se vai dar Não Não deu Faz parte Não está querendo pegar Vou testar esse álcool aqui Aquele ali não quis pegar E não está querendo funcionar Não Vamos ver se vai dar certo Gente É assim mesmo Ciência É isso mesmo Daquele outro Vou jogar mais aqui dentro Deixa ele bem aqui no fundo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah muito bem E só chupou a água Bem pouquinho Não deu o efeito esperado Mas vamos chegar lá Pelo menos agora melhorou Vamos ver se o próximo dá certo Vamos pôr mais um pouco desse álcool aqui Vou caprichar agora Para a gente ver se a gente consegue O efeito A gente está tentando fazer Para vocês Está difícil Está sendo um experimento Que eu mais estou tendo dificuldade Em fazer dar certo Vai dar certo Agora molhou bem Molhado de álcool Bem em cima Vou jogar o fóssil E tentar ser o mais rápido possível Muito massa galera E vale a pena Vale a pena A curtida de vocês Muito massa Vou fazer de novo Vamos fazer mais uma vez Então deu super certo Colocar um pouquinho mais de álcool Do que a primeira vez Agora deu certo Agora deu certo Vamos mexer O segredo é Colocar aqui Esparramar o álcool Fazer ele pegar o fogo Para aumentar a temperatura do ar Expandir as moléculas Depois a gente abafa Apaga o fogo A temperatura diminui Rapidamente Diminuindo também Fazendo as moléculas Voltarem E ficarem próximas Que crie um vácuo Aqui dentro E a atmosfera Vai empurrar rapidamente Essa água Fazendo criar O nosso maremoto Vamos lá Criou Vamos ver Ah Nosso maremoto Está fraquinho Ficou fraquinho De novo Tá pausa Soltei Então vamos esparramar O álcool De novo Bem esparramado Fazer a chama E olha só Nosso maremoto Muito legal Agora vou fazer Com a luz Um pouco apagada Para ver se dá um efeito legal Apaga Apaga outra Uma vez Apagar tudo Está correndo O vídeo Apaguei tudo Vamos ver Ó Ó Ó Acende a luz Sobeu bem pouquinho Mas deu para ver O efeito Deu para ver O efeito Ficou bonito Só para finalizar Já vai curtindo Já vai se inscrevendo Se não é inscrito no canal Deixe seu like Seu comentário Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais Dá essa ideia Para o seu professor Ou se você é professor Também Faz com seus alunos Para mostrar Pressão atmosférica A força da pressão atmosférica Beleza Faz na feira de ciências Só toma cuidado Aê Fechamos com chave de ouro Se inscreve Dê seu like Comenta Compartilhe Forte abraço E até o próximo vídeo Aqui no canal Fechamos com chave de ouro 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 Obrigado.